Dele, em, dia de, ao ele a, acordei e já fui escovar os dentes. Depois partiu fazer aquela e-bike pra ter a disposição no dia. Depois já fui providenciar, aquele cafezão de respeito. Um cafezão de respeito precisa de bisnaguinha. Agora partiu tomar o cafezinho que eu já estava atrasado. Taddy é melhor que Nescau. Tomei a ducha e pote, sentido. A primeira aula do dia. Decidi ir andando para fazer. Uma caminhada a mais. Chegamos e a primeira aula do dia é com o João. Ele tá evoluindo muito bem. Esperando a próxima aula, aproveitei pra dar uma aquecida. A segunda aula foi com a Manuzinha, que também tá evoluindo muito. Depois partiu o estúdio para trabalhar em alguns projetos. E partiu para outro estúdio.